Música Galera, a gente continua com o vídeo aqui com a explicação do Lucas Vambora para o Tjanichaiwa. Lucas, muito obrigado Então, ele disse Muito obrigado por ter, tipo, gastado tempo para me inscrever Foi isso Eu realmente Curti? Como alguém fala isso? Realmente Eu realmente gostei da sua carta e vou compartilhar isso com o resto do time Desejo... Para quem não está entendendo nada, assista o vídeo anterior Não é Como é que é? Para quem não está entendendo nada, assista o vídeo anterior Exatamente, é assim que você faz Você corta na hora certa e faz o próximo Desejo que você e seu irmão Desejo para você e seu irmão muitos Muitas Fangames Deve ser partida, né? Muitos, sei lá Muitas felicidades no Overwatch Basicamente é isso que ele disse All the best O que é All the best? Em que sentido? O que é que ele dizia isso? O que é que ele dizia? Espera aí Ele mandou All the best, nunca vi ninguém escrevendo isso em quarto Aí escreveu o nome dele, Jeffrey Kaplan Kaplan Diretor de jogo Overwatch Beleza Agora eu quero saber Vou ter que ler o comic dela, deve ser isso Ah, tem relação com o comic também? Ah, então, eu sei que já tinha da Cimetra Só que eu fiquei com preguiça de ler Sinceramente, o cara não é tão carismático para mim Pode mudar isso agora Pode mudar isso agora Você gosta do Reinhardt, mas eu não gosto da Cimetra Não, não, eu gosto do Junt Rage Melhor personagem do jogo Ah, tá Não, é legal Ou não, o Reinhardt tem, a comic dele é legal também Cara, na verdade, cara Eu diria que o Reinhardt, se fosse falar que um é autista, eu diria que é o Reinhardt, velho Ele é velho A história dele é menos autista Ele é o cara menos autista que tem Você é louco, velho, é o cara mais autista, velho A história dele não Ele é mega, ele é mega Você viu quando ele vai lutar na luta final lá do comic dele Tipo, dá pra entender que ele tá viajando como se ele fosse um grande cavaleiro lutando contra dragões Quando na verdade são bandidos Cara, ele é autista Isso é muito fantasioso Tipo, ele é o maior líder, assim, puxa todo mundo pra galera Não, porque ele é tanque, né, ele tem que ser um líder Não, na história, ele é o maior cavaleiro, o maior líder lá Acha todo mundo se reuniu ao redor dele Isso, isso, considerando que são 10 páginas de comic, né Então, né Isso, eu vi em vídeo Vídeo? É Hum, deixa eu ver Acho que eu nunca vi todos os vídeos, não, hein Ó, já tá disponível a história da Oriça Quanto que vai lançar esta Oriça, velho, que coisa Não, mas a história da Oriça não é fácil, não Tem a menina lá É, velho, é fácil Tem a menina lá, tá, paus A menina é triste, gente pra caralho Na verdade, um banho É, até hoje tá quebrado o aeroporto E o Doomfist, hein Então, vai demorar, né Não existe, não existe Não, porque ele vai sair, vai sair Ele existe, existe É, ele vai sair Quero uma coisa pra eu tô bom, a gente tá meio Não, dá licença daqui Dá licença daqui Como assim? A gente sabe que existe, só que não sabe quando vai aparecer Não, a gente, é, exatamente Não, o One Piece a gente vai, né O Doomfist é tipo Kaido A gente vai ter Fist O Doomfist é tipo Kaido E todo mundo vai falar O povo vai ficar anos falando desse cara E quando ele aparecer vai ser Ooooo E morreu E morreu Vai ser tipo o Pucumongol Vai todo mundo jogar com ele 5 minutos depois vai ter uma música Ó, saiu uma notícia dizendo que Em breve teremos aí os lendários, hein Já falei minha teoria, né, véi Vai ser uma Pokébola Vai ser um cara Uma só, né Vai ser uma Master Ball Você dá o seu jeito Se tiver com a mochila full O teu problema Não, joga fora Joga até Ultra Ball fora Que nem sabia Joga tudo fora Véi, tipo assim Eu fico pensando Quando eu vi a Ulissa, né Quando anunciou Eu só fico pensando O trabalho Ficou todo enversado, né Foi boa, cara Foi boa Tem que falar que não foi boa Mas realmente foi boa Então, eu ia dizer Ele falou que Quando eu Ficou no anúncio da Ulissa Eu fiquei todo uriçado Nossa Tá, continua Não, foi ok Foi ok Não, foi boa Foi boa Eu digo o seguinte Eu digo o seguinte Eu só fiquei pensando No trabalho que esses caras tiveram Porque o personagem tem 4 pernas, véi Imagina pra fazer esse trem, véi Pra animar Ele tem 4 pernas Parece um cavalo Ela parece um centauro, véi E tipo, tem um negócio que ela faz Na pose, depois que ela terminar a apresentação Que ela faz um centauro mesmo Ela faz um tipo Não faz barulho, obviamente Mas Seria engraçado Seria louco se tivesse como montar nela, véi Nossa, véi Podia ter como Não, não precisa controlar Ficou um personagem montar nela Tipo, Junkerat Fica nas costas Só atirando Não, ia ser louco, hein Ia ser louco Mas assim Se fizer no negócio dele Dá pra alguém Tipo, ficar Subir e se não der Tipo, um beijado Então, mas acho que não Tô olhando aqui A parte traseira não dá Não dá, não No Overwatch tem contato físico? Como assim? Entre cada mesmo time tem contato físico? Como assim? Ah, não, não, não Tem não Tem não, tem não Você atravessa os caras? Travessa Não, seria legal pra caralho Não, seria Você pega um cara grande Você pega tipo assim A Widowmaker Entendeu? Nossa, fica Tipo, a Widowmaker A Widowmaker fica Mas tem como? Dá um pecinho Na verdade, isso não é ranqueado Que dá Tem contato físico Você dá tipo O pecinho pro cara Entendeu? Será que não Que a do Overwatch tem? Não sei Eu não me arrisco ainda não Porque, né Nível baixo Trabalhar o jogo dos outros Eu vou perder a corrida Vou ter que reiniciar essa moça Não quero Não, tipo Cara, na moral Eu não sei se vocês chegaram A ver Vídeo de tudo Eu nem preciso ver vídeo Você é só olhar Até na coisa do site mesmo O tiro dela É tipo um É tipo um soldado 76 Com 200 de tiro E ela é um tanto Aí ele já nem é faro Já diminui de 200 pra 150 O que é algo bom E O Junk Ratchet Já é um personagem ótimo Eles vão Não é bem um Um buff não É só uma correção Que eles vão Tirar o dano Que ele toma Da própria bomba Que é um tank Que devia fazer No Paladins O Junk Ratchet Também Toma dano Para a bomba Ele toma O Junk Ratchet Tem a graça Ah velho Mas é bomba Explode O Bomb King E o Bomb King Droga Subib Toma dano Dele mesmo Dele mesmo É bom O Bomb King Também É bom Ele não serve É uma bomba É O Bomb King Não faz sentido Nenhum Porque ele não é ser humano Não serve Ele é uma bomba Que anda e fala Que é estranho Tipo assim É estranho Que só o personagem Mesmo Toma dano Tipo O time não toma Você toma É meio estranho Ah mas imagina O cara vai lá O Junk Ratchet vai lá E ultam no meio Todo mundo Então Ele tomou dano Para a ult dele Também Aí ia ser roubado Imagina Imagina Agora que eu pensei Não O Junk Ratchet Toma dano Da ult dele Por isso Tem que ficar de longe Agora que eu pensei Se não tiver Que ficar de longe Só no meio Você pode voltar No meio E mesmo Explodir Vai rolar Imagina Seu rei Bom bater Isso aí É isso aqui Que eu não entendi É o rei Bom bater Isso aí De tomar dano Na própria ult Se você vai Se explodir No meio da galilha Você morre Também Coisa Que eu poderia Colocar uma carta Lendar isso aí Você dá Você dá Um dano Maior Porém você morre Seria legal Aí sim É verdade Poderia fazer isso aí E já dá aquela Opa Aquela segurada Cadê o Junk Ratchet? Quanto que dá de dano O rei bomba Você sabe Na ulti dele? Não sei Será que dá Uns mil de dano? Quanto? Dá uns mil não Não dá muito mais A bomba A bomba Da A piranha do Sky Dá três mil A bomba 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 Não Dois e trezentos Que aí mata A Tyra Também Ah não Dois e trezentos Já é sacanagem Não Diminua Certinho Dois e trezentos Certinho Ia ficar muito na cara Ia virar Seria a bomba De seleção Que não é tanque E acabou Se não é tanque Eu acho que Tanto barrigo Ia correr perigo Quanto barrigo tem? Quatro mil? Acho que quatro mil Um pouquinho Barrigo tem Tanto assim Não tem medo não Será que tem Um site de baladins? Deve ter Tem Guru paladins Guru paladins Vou colocar assim Confira Que é um site Bonito Interativo Do Google Watch Então Guru paladins Dá pra você Ter sua estatística Como player Se eu colocar Seu nome Você vai achar tudo Nossa mano Não é possível Entender isso não Não é o Watch Tem? Não é o Watch Não tem Sai daqui O site é muito Parecido Do Google Watch Não tô zoando Oh meu Deus do céu O cara fica Comparando tudo Ah eu vi O Ah são bonitos Os dois sites São legais Ah eu vou perder De novo Vai tomar no cu Ó ele ganhou Alguma coisa Algum prêmio Paladins Clica lá O que? Clica aí Não Não O Paladins Ganhou algum prêmio Ah Não foi eu Ganhei algum prêmio Não foi o milésimo A entrar na página Caralho Muitos mil e cinco Isso aí Parabéns Você foi o visitante Númerou um milhão Que coincidência Já foi isso 500 vezes Já foi um milhão Eu sou o cara Da sorte Não é possível Ah meu Deus do céu Ó galera Eu vou reiniciar aqui Mais uma vez Se eu ganhar Coloca o seu finalzinho Senão o vídeo Vai ficar longo É Mário Quanto que deve estar o Enem? Não sei Nunca pago Como nunca pago? Eu vou te mandar ver Se declara o carência Se declara o carência Se dá um abraço Se declara o carência Se dá muito carente Vem cá né Meu Deus Puxa a vida Ei Tipo assim Como é que faz Pra negócio De aplicar a prova Estou pensando Que lindo Por que? Aplicador é uma boa Quanto é por dia? Depende Acho que uns 100 reais Se você ficar na sala Tá ótimo Se for no corredor Acho que uns 80 Beleza Vai ser no corredor mesmo No corredor você vai ficar em pé Na sala você vai ficar sentado Tem que ser o contrário É Não Corredor você tem que ser Não Porque no corredor É porque no corredor Mais caro No mínimo 200 se cobraria Quer não? Então contata outro Exatamente 200 No fim de semana Cara No corredor É mais fácil Não mexe com prova Eu não ia querer mexer com as provas Não Oh louco Antes de continuar Com a nossa raciocínia Hum Tem Um, dois e três Escolhe um cada um Dois Dois Mano Escolhe outro Porra Três então Não Viu Viu Foi o ganhador Ganhou um carro Muito obrigado Muito obrigado Continua com o seu raciocínio Eu queria um carro também Simetra Simetra Falecimento com a vossa Quem disse Não Você tá Você tá falando Da Tá falando Do Enem Continua com o Enem Nenem Ah é Enem quer saber Você fala disso Também não Quer não Nenem Você não quer Nenem Não 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 Pera mais Eu tenho a Mabel A número oito Tem o Mustang GT Esse mesmo que eu vou escamar Ih Se tem um carro bonito Mustang Melhor com o Camargo Somente pra deixar claro Então não vai falar nada No Lucas Por que? Fala de novo Na que? Tem o Mustang GT Melhor com o Camargo Ah É aquilo que o segurança falou Cada um foi bom gosto Galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Dá like, compartilha, se inscreve O canal do tio tá na descrição Cada um com a sua opinião errada Valeu, falou Até mais Tchau, tchau Lucas, você é tudo errado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau